E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você, continuando a nossa série de Marketplace. Se você tá acompanhando, se você não sabia que ela tava rolando, se inscreve aqui embaixo, ó. Se você colocar se inscrever, ativar um sininho de notificação mágico aí que tem, que tem um sininho que você ativa, você vai receber os avisos de quando eu postar um vídeo. Isso é muito importante pra mim também. Você me ajuda aí, você me ajuda, eu te ajudo, fica tudo certo, tá? E se você gostar do vídeo, lembra sempre de deixar o seu like, além de ser bom pro YouTube entender o que você gosta e te mostrar mais conteúdo meu, também é bom pra eu entender se você tá curtindo o que eu tô fazendo ou se eu posso parar de fazer isso amanhã ou não. Beleza? Então, vamos lá. Continuando aqui nossa série, a gente vai falar do Carrefour, tá? O Carrefour é um Marketplace que voltou, né, a atuar no Brasil no ano passado, esteve em vários eventos, voltou a prospectar, voltou a vender e agora está vendendo muito bem, tá? Como ainda não tem uma infinidade de sellers, é muito bom pra você performar, pra você conseguir trabalhar até margens mais legais dentro desse Marketplace. Oferece um comissionamento excelente, que vai de 10% a 14% em tabela pública, então o amiguinho paga o mesmo preço do amigão, tá certo? Então isso é muito bom dentro do Carrefour. A forma de envio dos seus pedidos, hoje é por sua conta, então você vai com o seu hub de integração ou via tabela, configurar os valores do seu frete e automaticamente vai ter a sua venda e você vai no correio com a sua etiqueta e posta, você chama a sua transportadora e posta, tá certo? Por enquanto ainda está rolando assim essa forma de envio do Carrefour. Produtos aceitos, acesse o Carrefour e dá uma olhada na infinidade de itens que você pode vender, tá? Tem categorias que eles querem mais, menos, eu nem sei te dizer qual que ele mais quer, mas, meu, procurou o teu produto, ele está sendo vendido lá, pode vender, tá? Praticamente todas as categorias são aceitas dentro do Carrefour, tá? Você pode entrar lá que você vai se surpreender, tem muita coisa rolando legal já, tá? O repasse, o repasse é feito uma vez ao mês, então você vendeu, fez o envio dentro do mês, fechou o ciclo do mês, você recebe logo no mês seguinte ali já o seu dindinho, o seu dinheiro lá, plata, money, isso mesmo, tá? Você recebe o seu dinheiro e isso faz com que você tenha que se preparar também só nessa questão de fluxo de caixa, analisando isso, porque você vai ter um prazo de recebimento de até 30 dias, lembrando quanto mais próximo do final do mês você fica, você mais consegue, tipo, você encurta mais esse período de recebimento, porque se a venda foi dia 29, você entregou ela dia 29 no correio, você postou, você informou a eles, no mês seguinte você já recebe, tá certo? Isso é muito, muito importante, tá? Tem como trabalhar sem integração? Tem, mas eu não recomendo, tá? Como todos os marketplaces, eu recomendo que você trabalhe integrado pra agilizar e facilitar o envio dos seus produtos. Então vai pro teu integrador e procura, ah, você integra Carrefour, amigo? Integra ou não integra, tá? Então eu recomendo, isso facilita, isso agiliza, isso faz com que você tenha a sua carga mais facilmente aprovada de itens lá, pra que ele vá pra uma catalogação mais rápida e você passe a ter os seus produtos mais rapidamente exibidos no Carrefour. O Carrefour fez uma excelente Black Friday, o Carrefour, no meu ver, tá entre os destaques do ano passado, de surpresas e destaques que nós tivemos no ano passado. Muita coisa tá melhorando, eles tão evoluindo demais, o time comercial lá, a Feira, a Elane, que a Elane, inclusive, que já esteve no canal aqui com a gente, já esteve transmitindo também palestra dela em evento junto com a 00K no Partner Day, eles ajudam demais, eles olham muito pro seller, lógico que eles têm uma demanda enorme na mão, mas eu recomendo que se você ainda não tá no Carrefour, aqui embaixo vai ter o link, se inscreve porque está num excelente momento pra você surfar uma onda no começo dela e aproveitar enquanto não tem tanto concorrente, conseguir se destacar, conseguir fazer o seu volume e ter mais um canal de venda excelente pra trabalhar, tá certo? A comissão é sobre frete mais produto, sobre o valor total da venda, tá certo? Então pensa nisso na hora de calcular o seu fretezinho pra não tomar prejuízo, beleza? Pessoa física, não vende dentro do Carrefour. Pessoa jurídica, sim. Temos MEI que foram aprovados, sim. PJ normal, o restante todo, também, tá certo? Então tem que ser PJ pra vender dentro do Carrefour. Espero que você tenha gostado, comenta aí, você já vende no Carrefour? Você curte, não curte? Quem que você integra? O que você usa? Coloca aqui embaixo pra galera aí se familiarizando, tá? Vocês veem aqui no vídeo que passa ideias, passa bling? Essa galera integra Carrefour, então você consegue utilizar. Vai pra cima, um grande abraço, aproveita. Ainda tá muito bom de vender no Carrefour. Valeu, 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 valeu! Uou, uou, não vai embora ainda, tá? Antes de você ir embora, eu gostaria de chamar a tua atenção pra algumas coisas aqui que aparecem na tela. Primeiro, eu te indico mais conteúdo sobre Marketplace pra você poder visualizar. E também eu quero te convidar pra conhecer o meu treinamento gratuito. Ele fica mais ou menos aqui, um botãozinho pra você poder acessar. É um treinamento sobre Marketplaces e e-commerce. A parte de e-commerce é feita pelo Márcio, da Deloja Virtual. Ele cedeu gentilmente pra minha audiência, pra você, esse módulo dentro do treinamento gratuito. Não paga nada pra se inscrever, clica aqui em cima, ou o link tá lá embaixo. Vem comigo, vamos evoluir juntos, fazer um 2019 diferente. Valeu, um grande abraço.